Seu nome? Simone. Simone, Simone, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Cinco. Cinco, cinco são? Dez. Perfeito, abre assim as mãos, assim, as minhas, isso, assim. Conta pra gente, Simone. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Tá, vamos de novo, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze? Nasceu mais onze. O que você acha disso, tá certo? Qual que é o seu nome? Eduardo. Eduardo, faz assim você, Eduardo. Vamos você, então. Conta pra gente, veja lá, vê se tá certo isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito? Depois oito. Um, nove. Dez. Não. Tá certo? Tá certo? É onze. É onze. Onze. Não. Tá, faz assim, quer ver? Conta só uma mão, uma mão só. Vamos contar uma mão só. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, abaixa. Começa de novo. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco. Dez. Dez, então vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Também são privilegiados por isso. Mas a partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão. Uhul! Uhul! E pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? Passa, passa. Passa! Vou, vou, vou me ser melhor com você, tá? Seu nome é mesmo? Eduardo. Eduardo, Eduardo. O James Bond. Tinha uma insígnia. Zero, zero. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. A última pergunta aí, então, vai, Sandy. Saideira, vai. Saideira. Saideira aqui. Quantos dias tem a semana? Ixi. Ele tá bem... Obrigado, gente. Uma salva de palmas pra vocês. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turmo.